Eu quero trazer agora uma reportagem pra você, a reportagem que acaba de chegar. O Renato Lombardi, o meu comentarista aqui, vai trazer a opinião dele. Ladrões em fuga foram perseguidos por policiais da rota por mais de 20 quilômetros. A rodovia Presidente Dutra. Aconteceu um tiroteio em plena rodovia Presidente Dutra, uma das mais importantes rodovias do país que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Nesse tiroteio, quatro pessoas foram mordas. O veículo em que o grupo estava foi visto por uma viatura de patrulhamento, sabe onde? Na Avenida Celso Garcia, na Zona Leste. Então eles saem da Celso Garcia, pegam a Salim Maluf, pegam ali depois a Marginal Tietê e seguem sentido Guarulhos. O mesmo carro teria sido utilizado em outros crimes. A perseguição começou e os suspeitos entraram na Dutra já com armas em punho, abrindo fogo contra a polícia. Você imagina, você está indo para casa ou você está seguindo para o seu trabalho, daqui a pouco você olha, bandidos armados atirando, os policiais atrás em alta velocidade. Nós vamos até, essa imagem aqui que você está vendo, aqui é a rodovia Presidente Dutra, no quilômetro 214. Os suspeitos desceram do carro e começaram a atirar no meio da estrada. Ô, Gotinho, a imagem está meio estranha, não? É porque tem quatro corpos lá embaixo e a gente não quer mostrar. A gente não quer explorar a imagem, a gente só quer trazer a notícia para você. Olha só a pista central interditada, os corpos ali, os bandidos desceram e abriram fogo no meio da rodovia. Roda a reportagem completa, vamos lá. O trânsito ficou interditado durante toda a madrugada na via expressa da rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro. O trânsito só foi liberado pela concessionária no início da manhã. Quatro homens morreram em troca de tiros com policiais da rota. São eles, Nicolas Kanda, de 19 anos, Leonardo Carvalho, de 23 anos, Ronei Oliveira, de 20 anos e Vitor Barbosa, de 21 anos. Segundo o depoimento dos policiais que participaram da ação, o veículo em que o grupo estava foi visto por uma viatura em patrulhamento na Avenida Celso Garcia, zona leste de São Paulo. O mesmo carro teria sido identificado em outras ocorrências criminosas. Os policiais tentaram uma abordagem, mas o veículo não teria parado. A perseguição começou e os suspeitos entraram na rodovia Presidente Dutra, sentido Guarulhos. O acompanhamento durou cerca de 21 quilômetros até o trecho 214 da rodovia, quando os suspeitos desceram do carro e começou a troca de tiros. Os quatro homens estavam nesse carro, ano 2015, que está em situação regular. Ele pertence ao Vitor Barbosa. A gente pode ver até ali no Parabrisa que tem o adesivo de uma empresa de transporte por aplicativo. É possível ver também algumas marcas de tiro no vidro, na porta do carro e a frente parcialmente destruída. A roda dianteira completamente destruída. Segundo os policiais militares, uma das balas acertou o pneu do carro. O motorista então perdeu o controle do veículo, os quatro homens desceram no meio da rodovia e aí então teria começado a troca de tiros. Os suspeitos morreram no local. Segundo o boletim de ocorrência, no carro foram encontrados uma submetralhadora 9mm, uma espingarda calibre 12, um colete à prova de balas, duas pistolas 380 e dois revólveres calibre 38. O material apreendido foi entregue para a Polícia Civil de Guarulhos, que vai investigar o caso. Atenção, porque o repórter Paulo Henrique Santos está me chamando com uma novidade deste caso. Parou a rodovia Presidente Dutra nesta quinta-feira. Você viu o carro onde os suspeitos estavam? Tinha o adesivo de uma empresa de transporte por aplicativo. E aí você em casa assistindo a reportagem, você fala, nossa, roubaram o carro deste motorista para cometer crimes? Nananina não! Olha só a informação que o Paulo Henrique Santos vai trazer para a gente agora. O carro, olha lá, o adesivo da empresa de aplicativo. Vem para cá, por favor. Paulo Henrique Santos, o carro não era roubado. Explica essa história para a gente. Exatamente, Gotino. O carro não era roubado. No início, existia essa dúvida de que talvez ou o carro tivesse sido roubado, ou então o motorista rendido ali pelos criminosos e obrigado a cometer esses crimes. Só que a gente foi apurar, claro, essa informação. A gente entrou em contato com a empresa, que confirmou que realmente esse motorista, que é o Vitor Barbosa, ele é o dono do carro, o carro que está em situação regular, ele realmente foi cadastrado na plataforma, mas há cerca de 30 dias ele já não fazia corridas mais aí pelo aplicativo. E a gente conversou também com parentes do Vitor Barbosa, ele que é o motorista, ele que conduziu o veículo junto ali com os outros três rapazes. Eu conversei com uma irmã, essa irmã confirmou que ele era amigo de infância desses outros três homens que estavam ali dentro do veículo. Todos eles são da região de São Mateus, foram criados juntos. E ela confirma realmente que há cerca de 30 dias ele parou de fazer corridas por esse aplicativo e a família já não tinha mais informações do que ele estava fazendo. E todos eles, a mãe e também a irmã, foram pegos de surpresa com essa informação de que ele foi morto nesse tiroteio com a rota. Eu conversei com ela, ela pediu para não ser identificada, mas vamos ver. Então, assim, do meu irmão eu não tenho nada para falar, porque ele era uma pessoa reservada, muita pouca palavra, né? A gente morava junto. Eu moro em cima da casa onde ele morava, com meus pais. Ele era solteiro, trabalhava na Uber, fazia advogacia, estava no quarto semestre da advogacia, fez Senai também, engenheiro mecatrônico. Era uma pessoa muito reservada, não tinha o que falar, de poucas palavras mesmo. Vocês tinham notícia de algum envolvimento dele com coisa errada? Que a gente sabia, tinha conhecimento não, né? Tanto que o local onde o celular dele se encontrava era um pouco distante da minha casa. E a gente não tinha notícia de nada, porque para nós ele estava trabalhando na Uber. Porque ele saía de tarde para trabalhar na Uber. A gente não tinha notícia de nada. Vocês não sabiam que ele tinha sido descredenciado, já já não estava trabalhando? Não, não sabia. Porque ele falava para a gente que estava trabalhando, né? E chegava com dinheiro em casa, a gente não sabia. Tá aí, o que a gente percebeu é o seguinte, há 30 dias o Vitor não fazia corrida. Mas estava fazendo um corre com os amigos do bairro onde eles nasceram, São Mateus, zona leste de São Paulo. Quer dizer, no mínimo, esse rapaz estava no caminho certo, trabalhando, estudando. Mas voltou a ter relações, ligações com esses amigos que estavam no mundo do crime. E não sabemos se ele já estava caminhando com eles há algum tempo. Ou se os amigos falaram, olha, você tem carro, você não pode levar a gente aqui. E ele entrou nessa e acabou morto também numa intensa troca de tiros que aconteceu em plena rodovia. Presidente Dutra Lombardi fala. Agora, o correto é o seguinte, a partir do instante que a polícia manda parar, para. Se não tem nada com nada, como na história, para. Não, eles foram 21 quilômetros a perseguição. E aí um dos policiais da rota é o seguinte, para poder parar o carro na Dutra, eles atiraram no pneu. Aí o carro parou. Quando o carro parou, os quatro que estavam no carro desceram atirando. E aí, trocou tiro com a rota, já era.